Era uma vez eu no teu olhar E outra vez a te admirar Passo no meu passe ao coração Já me ganhou agora Só me diz o que fazer Tô aqui a te esperar Cadê você? Chega pra cá O que é que aconteceu? Meu carnaval agora é só o teu Florei amor a minha avenida De perto vem, divide essa alegria Do teu olhar É que no toque dá pra ver O nosso amor acontecer Clarei amor Clarei amor É que no toque dá pra ver O nosso amor acontecer Clarei amor Clarei amor Clarei amor Clarei amor E outra vez a te admirar Passa no meu passe ao coração Já me ganhou agora É que no toque dá pra ver É que no toque dá pra ver O nosso amor acontecer Clarei amor Clarei amor Clarei amor Clarei amor O nosso amor acontece Quando a gente dança Passa o coração Te peço que chegue um pouco Pra perto de mim Agora descrevo o bonito sorriso Que canto pra ti na canção Te peço que chegue um pouco Pra perto de mim É que no toque dá pra ver O nosso amor acontecer Clarei amor Clarei amor É que no toque dá pra ver O nosso amor acontecer Clarei amor Clarei amor É que no toque dá pra ver O nosso amor acontecer Clarei amor Clarei amor É que no toque dá pra ver O nosso amor acontecer E clarear, clarear 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 Clare 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 Clare